Bom dia, saúde a todos. Esta é mais uma emissão do Programa Hora 10. O Controle Técnico é de Mário Rodrigues. Nos próximos minutos vamos dedicar especial atenção à nova temporada artística do Mudas. É a temporada artística para 2020, que teve o seu início com a inauguração na Galeria do Mudas, Museu de Arte Contemporânea da Madeira, da exposição Repetições, Mudanças e Incrementais, de Martim Brion. Está connosco o artista, quem desde já saúdo. Muito bom dia. Bom dia. Bem-vindo a esta emissão. Também connosco está Márcia Sousa, é a diretora do Mudas, Museu de Arte Contemporânea da Madeira, Calheta. Muito bom dia também. Muito obrigada por ter aceitado este convite. Este é um espaço que a maioria dos madeirenses reconhecerá pela sua arquitetura. Alguns já terão visitado o espaço do Mudas. Esta, digamos, é uma nova temporada com objetivos e ideias diferentes, Márcia Sousa. É. Antes de mais, obrigada pela oportunidade de conversarmos um pouco sobre este reinício, o rentré de temporada do museu. Sim, é uma temporada com novos objetivos, que começa por reformular uma das áreas da casa, neste caso a Galeria de Exposições Temporárias, que reabre agora renovada, com uma segunda sala, com novas valências, ou melhor, com renovadas valências, porque essas valências já existiam, e com um projeto aqui bastante arrojado do Martim Brion, que teve a gentileza de aceitar o convite do museu e de estar connosco para este início da época. O espaço sofreu obras de requalificação, já necessitava, é isso. Tem sido um espaço privilegiado para alguns artistas, mesmo aqui da Madeira. É verdade. Nós ouvimos tempos. Sim, é uma das premissas do museu. Além de termos uma coleção que é dedicada exclusivamente à arte contemporânea portuguesa, também trabalhamos e tentamos divulgar, dinamizar e apoiar a produção artística local e tenho passado por aquela galeria em residência, em formato de residência essencialmente, artistas como o Helder Fogado, o Orazão, e este ano passarão outros tantos. Portanto, a ideia mesmo de dar lugar às vozes que vão aparecendo no campo das artes nos últimos anos e encrescendo, espero eu. Este convite dirigido ao Martim Brion surge em que contexto? Bom, antes de mais, surge num contexto de acompanhamento do trabalho que o Martim tem feito nos últimos anos, que é um trabalho com notória qualidade, que tem vindo a crescer e a afirmar-se no mercado das artes plásticas, não só em contexto nacional, mas particularmente, se calhar, em contexto internacional, uma vez que está a residir fora de Portugal e tem tentado continuar a sua atividade artística, pela relação também que, de certa forma, a família do próprio Martim tem com o museu, não do ponto de vista, se calhar, da qualidade, porque são aspectos disparados, mas porque o seu avô, António Arial, foi um dos fundadores da coleção do museu. Uma ligação. Há uma ligação à género da casa. Emotiva. Claro que sim. Pelo museu passaram também outras pessoas muito relacionadas, neste caso, com a família do Martim, embora sejam aspectos independentes. Portanto, o Martim aqui apresenta-se a título individual, pelo discurso que tem, pelo projeto que apresenta, este projeto que se enquadra em torno da ideia da repetição, como exercício para a criação, e para o acrescentar de, se calhar, não de novas linguagens, mas de um ponto, uma vírgula, um elemento novo a linguagens que nós já conhecemos. E tem sido o percurso que ele tem desenvolvido. Portanto, além da relação com a ilha, porque é visita, porque conhece-se frequentemente, há uma relação profissional que tem a ver com um percurso de qualidade que tem crescido sustentadamente. É a primeira vez que expõe na ilha, Martim, ou não? Não, por acaso, não. Foi a primeira vez, foi há, se não estou enganado, há quatro anos atrás. E, pronto, desta vez, quero agradecer também o convite do Museu e da diretora Márcia de Sousa. E, sim, é uma ótima oportunidade. Fico muito contente de poder estar aqui novamente e mostrar o meu trabalho. Posso saber onde expôs anteriormente? Sim, foi no Clube Naval do Funchal. E, pronto, sim. É uma nova oportunidade. O convite, talvez, o tenha surpreendido ou não. De qualquer forma, gostaria de dar a conhecer o seu percurso àqueles que nos escutam, para quem não conhece o seu trabalho. O Martim Brião é licenciado em Relações Internacionais e Ciência Política, não é? Em Vereda, pelo trabalho artístico, desde há muito, esteve presente sempre na sua vida ou não? Bem, esteve presente sempre na minha vida, pelo que a Márcia também estava a dizer, por causa de familiarmente, os meus pais são os dois artistas, o meu avô também era artista, portanto, esteve sempre presente, os amigos deles também, a maior parte, são artistas, mas, realmente, tenho um percurso um pouco disparo, variado, porque fiz um, quer dizer, experimentei vários campos e foi um bocadinho voltar à base, no fundo, porque, ao princípio, eu não queria nada a ver com arte, porque os pais eram artistas e tudo mais. Queria trilhar um outro caminho, não é? Exatamente. E, depois, percebi que, realmente, era um caminho que me interessava e que gostava. Portanto, voltei, outra vez, à origem, no fundo. Mas, entretanto, trabalhou num jornal, o público? Sim, trabalhei um pouco tempo no público, também, pronto, estudei relações internacionais, estudei a gestão de empresas, trabalhei na Christie's, na Leiloeira, também fiz um curso na Sotheby's, na outra Leiloeira, portanto, foi do lado mais político de gestão para o lado mais artístico, basicamente. E tem estado fora de Portugal? Sim, tenho vivido, basicamente, sim, desde os 19, principalmente fora, para depois, de vez em quando, voltar uns meses a Portugal, mas tem mais que tudo fora de Portugal, sim. Porquê? Posso perguntar-lhe. Mais oportunidades, as razões serão múltiplas, não é? Exato. Portanto, ao longo dos anos as razões vão mudando. Agora, será também pela família, pela minha mulher ser alemã, eu vivo na Alemanha, basicamente. Se me perguntasse há 10 anos atrás se eu estaria na Alemanha a viver, não me imaginaria tal coisa. Mas é assim, a vida dá as voltas, e estou contente onde estou. Mas sim, quer dizer, eu acho que foi um bocadinho de curiosidade também, porque acho que sempre tive curiosidade de ver o que é que se passa noutros países e lá fora. A nível artístico ou não só? Também, também. E ambos os níveis, quer dizer, hoje em dia, bastante, quer dizer, até tenho mais, no fundo, mais ligação ou mais, a minha informação vem mais até, no fundo, um pouco local ou até regional, portanto, mais no norte da Europa, nesse lado onde eu tenho vivido mais, mas talvez as minhas influências, com certeza que tenho sempre uma ligação forte a Portugal e com certeza que tenho sempre influências portuguesas, porque tenho uma ligação não só familiar, mas também culturalmente, é inegável. Sinto que ainda tem essa marca cultural, mesmo a sua obra. que não consigo, quer dizer, não consigo, é maldito, é impossível, porque fui criado aqui, portanto, essa influência está sempre lá. Teve a sua primeira exposição individual em 2014, não foi assim há muitos anos. Quer falar-me um pouco dessa primeira exposição, ainda se recorda, com certeza. Não, foi uma ótima oportunidade, foi no espaço da Politécnica dos Artistas Unidos, em Lisboa, e é um espaço que eu gosto, eles continuam a fazer exposições, e eu acho que é um espaço interessante, é um espaço bonito também, porque tem rodeado, tem o Jardim Tropical, e a oportunidade surgiu, eu tinha já há alguns anos estado a desenvolver o meu trabalho e foi uma ótima oportunidade. Desde aí tem sucedido os convites, as exposições. Desde aí tem sucedido, exatamente, sim. E as suas obras, sofreram algum tipo de evolução, desde essa primeira exposição até esta última? Eu espero que sim. É para isso que trabalha, não é? Qualidade, eu acho que sim, que é inevitável, é sempre uma evolução, e com certeza que a ideia é sempre que haja uma evolução em termos de qualidade, e de melhoria, e de aperfeiçoamento, como em qualquer, no fundo, qualquer profissão, que a pessoa melhore a sua técnica, a sua capacidade intelectual, neste sentido, artístico. Mas é um foco seu, o estudo, a investigação? Em termos de que estudo? Daquilo que depois revela no seu trabalho final? Basicamente, o meu modo de trabalhar, sim, eu penso, quer dizer, como artista, a pessoa é um pouco, talvez, um filtro, um filtro individualizado, mas tem o que, digamos em inglês, o input que vai recebendo, influências que vai recebendo do dia-a-dia, do que vai lendo, do que vai falando com outras pessoas, do que vai vendo, exposições, etc., ouvindo, tudo isso, e vai filtrando isso de maneira, depois, a criar um trabalho artístico. E é o intuito, é algo racional, não é só irracional, tem essa também vertente, mas penso que é um foco racional que a pessoa tem essa ideia, quer dizer, vários artistas terão métodos diferentes de chegar ao ponto do objeto final, mas sim, tem sempre um lado de estudo, até constante, quer dizer, penso que a ideia está sempre lá, o que é que eu vou fazer, seguir, o que é que eu, portanto, é um trabalho que dá aso a isso, não é? É imparável, digamos, em termos de criação, está sempre a trabalhar. Sim, no fundo, e é um gosto também, portanto, até ainda mais, não é? Porque se não fosse, se calhar não criava tanto. Presentemente está, ou integra, uma exposição, uma mostra coletiva em Berlim. Exatamente. Com quem é que está a expor? Onde é que está a expor? São seis artistas, é o Pedro Bozo, Jacob Blumas, Michela Zima, Helena Kilconi, eu tenho um bocadinho de dificuldade com os nomes alemães, e Catherine Brehmann, e são, portanto, são mais que tudo artistas alemães, a maior parte de Berlim, e é num local que se chama, é uma galeria municipal, que se chama Kunstverein Tiergarten, e pronto, e estou contente, acho que foi muito bem recebida e correu bem, eu também participei na organização da exposição, mas a curadoria foi principalmente da diretora Verónica Vita e do Pedro, portanto, pronto, estou contente. Aquilo que expõe lá neste momento, é aquilo que expõe aqui também, ou esta exposição, intitulada Repetições, Mudanças Incrementais, é diferente? É diferente, são sempre diferentes, mas tem uma ligação, e a ligação, porque também o título da exposição em Berlim também é intitulada Incremental Abstractions, Abstractions, portanto, abstrações incrementais, portanto, tem esse lado também a ver com a mudança incremental, como o Márcio estava a dizer, de como é que o processo criativo, e não só, penso eu, o processo criativo tem esse lado incremental, quer dizer, a pessoa tem esse lado da repetição, da prática da repetição, para haver mudanças incrementais, que depois possivelmente poderão dar a mudanças maiores, e neste caso em Berlim era mais focado na parte da abstração e sim da arte abstrata, e penso a duas peças que fazem uma referência bastante forte, há duas peças que estão nesta exposição também, que são os intitulados Flat Cubes, que é uma construção do cubo, e nesta exposição, aqui no Mudas, são duas peças que chamam Compressions, que são exatamente, é a compressão exatamente da descompressão do cubo, digamos assim, portanto, no fundo é a compressão da forma, de volta um pouco à pintura, no fundo, portanto, tem esse lado pictórico mais forte do que as outras, que são um lado mais escultórico, arquitetónico mais forte. Isto é uma interpretação através da leitura do cartaz, a exposição é muito de geometrias, de figuras geométricas? Sim, a geometria está sempre presente, principalmente, talvez, até mais na escultura, que é algo mais retilíneo, digamos assim. A fotografia tem um lado mais orgânico, penso eu, não sei se a Márcia quer acrescentar. A Márcia é curadora da exposição e pode, talvez, guiar-nos através dessa exposição e desse trabalho ali exposto. Há realmente esta dualidade entre uma fotografia que tem um caráter mais orgânico, mais abstrato também, porque retratam um conjunto de formas que não são identificáveis, mas que são contrastantes e que, de certa forma, também integram na sua estrutura elementos geométricos. Depois há transição para as formas assumidamente geométricas, entre a forma tridimensional dos clubes que são trabalhados com escalas de cor, quase, e estas duas formas que o Martim refere bem em formato quase de instalação, que ocupam a sala, que são as tais compressões, ou compressions, que ele aqui escolhe apresentar, que são realmente quase que um rebatimento e da forma cúbica que nós entendemos como uma volumetria muito específica, que aqui aparecem como se fossem pinturas planas, como se fossem, não são pinturas planas, planificadas, e que não só pela forma pictórica, que é assumidamente plana, não há aqui um jogo de volumeterias através da cor, mas há a transição pelo exercício da forma, portanto, a forma ensaia a volumetria. Isto é quase uma aula de geometria que eu estou a dar. E há duas formas, são duas fases, ou dois aspectos da exposição, e deste projeto, que tem em si uma linha da repetição, do exercício da forma, como mecanismo para a criação, no fundo. E nós fazemos isso cotidianamente. Eu posso lhe dar um exemplo, que eu acho que é aquilo que é o mais simples possível. O simples ato de conseguirmos agarrar num copo, nós, quando pequeninos, não conseguimos agarrá-lo. E vamos repetindo, por força do acompanhamento materno ou paterno, vamos repetindo, 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 e ao fim deste tempo conseguimos aprimorar essa ação, a ação de levantar o copo, de o conseguir agarrar e de evitar que ele escorra por entre os dedos. Portanto, este é um exercício que extrapola a linguagem que nós estamos a falar, mas a noção da medida da forma, do peso que essa forma tem, da forma geométrica que esse peso pode ter no espaço, e que dimensão ocupa na estrutura deste caso da Galeria e da Casa das Mudas, porque as peças, embora possam circular por vários projetos, e o Martim tem feito isso evolutivamente, portanto, o seu trabalho vai evoluindo ao longo dos projetos que vai apresentando, como ele bem referia há pouco, o facto de os reorganizar, de apresentar novas peças específicas para o Museu da Arcontemporânea, peças que o Museu depois vai tentar adquirir, que é engraçada também essa relação, e de as adaptar, não só ao contexto da ilha, ao contexto da Galeta, ao contexto da Casa das Mudas, daquela casa histórica, altera a leitura e a apreciação das formas, embora nós estejamos sempre a falar de geometrias, as geometrias que podem ser trabalhadas de forma orgânica ou de forma formal, reta, estruturada, definida matematicamente. Portanto, há essa dualidade de leituras. Pensou, então, aqueles trabalhos, aquelas obras para aquele espaço, e é isso que faz habitualmente? Sim, normalmente eu penso que eu tenho sempre esse interesse e acho importante adaptar a obra ao espaço, mais que tudo principalmente na escultura, porque é uma forma mais tridimensional, portanto é mais importante que seja uma adaptação bem feita. Sobre-me uma pergunta, mas então que tipo de trabalho estão ali? Escultura? Escultura e fotografia. Sim, sim. Portanto, são fotografias e esculturas, portanto, são, sim, fotografias na parede, têm algumas esculturas de parede e depois têm estas duas esculturas grandes no chão. Mas aqui entra, então, o conceito de cópia, como referiu a Márcia de Sousa, não é? Geralmente, na arte, pensamos que a cópia vai desvalorizando, e aliás é isso que se escreve, penso que na folha de sala da exposição, não é isso, ou não é essa a sua leitura? É também, quer dizer, é o lado negativo da cópia. Eu penso que exatamente aí está, é a cópia nesse sentido pejorativo, de dizer, ah, é uma cópia, tem menos valor, porque exatamente não há uma, é uma cópia sem pensarem a adicionar nada, portanto, isto é uma cópia exatamente a partir do meu trabalho, portanto, é uma cópia de mim próprio, mas é uma cópia com qualquer coisa adicional, portanto, tem esse lado que não é só tirar, copiar e reutilizar o que o outro fez, é o reutilizar o que já foi feito, porque fazemos sempre, e principalmente em arte, é uma evolução a pescar sempre o que já foi feito na história da arte, mas com certeza que se tem de adicionar qualquer coisa. Um aprimorar, digamos, é isso. Aprimorar, de alguma forma, acrescentar a nossa visão de uma maneira o mais possível original. Quer acrescentar algo a este respeito, Márcia de Sousa. É exatamente isso. É a repetição que leva ao aprimorar e... E acaba de refutar a ideia da cópia. Da cópia. Portanto, não é a ideia da cópia, é o lado da repetição como prática, no fundo. Como exercício para a pensagem. Como exercício para a criação original, digamos assim. Temos, então, ali estas obras, recapitulando, portanto, são esculturas. E fotografias. Quantas peças em escultura. São doze esculturas. Doze esculturas. Portanto, dez delas bastante pequenas, por isso é que são bastantes. E depois são, se não tenho nada, à volta de, digamos, 30 fotografias, penso eu. E no caso da escultura, que materiais utiliza o Martim? As de chão são de alumínio e são pintadas depois com tinta de poliuretano, que é mais ou menos tinta de carro, digamos assim. E os cubos são MDF e poliuretano também. Portanto, a fotografia é acrílico, alumínio e papel fotográfico, basicamente. Portanto, aí está. É um trabalho também de repetição, suponho. O de, enfim, passar para a fotografia. Cria os objetos, depois fotografa-os, é isso? Ou não é esse o entendimento? Não é, o processo, basicamente, tem duas partes. A escultura e a fotografia. A fotografia são fotografias que eu vou tirando, portanto, digamos assim, são pequenas visões, não sei, a visão não faz-se dizer, mas snapshots, pequenas, rápidas, elementos, exatamente, de objetos que eu vou vendo e que são interessantes, que muitas vezes até uso como estudos para a escultura. e que, portanto, é algo mais momentâneo, mais, naquele momento, faço uma fotografia. Ao passo que a escultura é um processo mais longo, demora meses a fazer e a desenvolver, basicamente. Portanto, é um processo diferente e, pronto, basicamente são dois processos diferentes que depois penso que se complementam um ao outro, mas, pronto, poderá haver outras interpretações. Márcia de Sousa, geralmente, o MUDAS, o Museu de Arte Contemporânea, realiza, através do serviço educativo, muitas iniciativas, ateliês, propostas, que têm por base as exposições. Sempre. Quer a permanente, obras da exposição permanente, quer das exposições eventuais que lá estejam. Vai acontecer o mesmo com a exposição do Martim Abrião. A atividade do serviço educativo é transversal, portanto, não acontecerá com a exposição do Martim, mas também com as exposições que abrirão ao longo deste ano. Portanto, é uma ação continuada, que acontece, não diria 365 dias por ano, porque também a equipe do serviço educativo tem os seus momentos de descanso, mas, continuadamente, ao longo do funcionamento do museu, nós temos sempre, em paralelo com a abertura dos projetos, ou a sua vigência, temos sempre um conjunto de atividades pedagógicas, além das oficinas, que são a face mais conhecida da atividade do serviço educativo, que integram desde o teatro, a música, o jazz, que também este ano será novamente integrado nas propostas pedagógicas, as oficinas de conto, e as próprias tradicionais ditas orientadas. Portanto, nós recebemos imensos grupos que vêm ao museu, já pedem especificamente para saber que projetos é que nós temos para poderem marcar as suas visitas. Sempre que possível envolvem o artista nestas oficinas, nestas visitas guiadas, enfim. Sempre que possível fazemos isso. Agora, após esta abertura da exposição, não nos foi possível para já. Até mesmo porque o Martim tem uma agenda muito específica e tem que regressar à Alemanha em breve. De qualquer modo, uma vez que o museu está a preparar um catálogo que será editado ainda no âmbito desta exposição, será feito também uma espécie de... Há pouco falávamos sobre isso, sua possibilidade de dinamizarmos uma conferência, uma conversa em torno do projeto, que poderá desencadear-se, ou desenrolar um workshop, ou uma oficina de expressão, em parceria com o serviço educativo, no sentido de também explorar esses conteúdos. Normalmente, nestes contextos mais específicos e com a presença do artista, nós trabalhamos mais com um público de ciclos de ensino mais avançados. Nomeadamente, finaço de secundário e a da Universidade da Madeira, exatamente. Que são as faixas etárias, mas, digamos, com maior aptidão para acompanhar estes conteúdos e também poder desenvolvê-los de outra maneira. E isso o museu faz com frequência. Ainda há cerca de dois meses, lançamos o catálogo da exposição Voltado de Escapo, que foi na Universidade da Madeira através de uma masterclass com o curador por cá. Portanto, nós vamos intercalando sempre as possibilidades e com o Martim não será a exceção também. Martim Brião, o que é que gostaria de fazer? Neste âmbito? Acompanhar a exposição? Sim, eu tenho todo o gosto em participar nestas atividades. Devo dizer que não tenho o maior conhecimento de que tipo de atividades é que são feitas, não trabalho em museus, mas tenho todo o gosto em participar, sim. Mas, habitualmente, por exemplo, gosta de conversar, de explicar aquilo que faz alunos de licenciatura em artes, isso é comum fazer. Eu acho que é bastante interessante fazer esse tipo de... Essa interação. Sim, exatamente, fazer essa interação. Acho que é interessante, porque também muitas vezes são opiniões que a pessoa não está à espera, por sair dentro do próprio meio é importante, para exatamente ter outra perspectiva, muitas vezes. Márcia de Sousa, em relação a próximas exposições, temos esta do Martim Brião, nos próximos tempos, não sei até quando é que está a patente. Até 10 de maio. Até 10 de maio. A exposição do Martim ficará até 10 de maio, logo de seguida entramos com a Ana Vidigal, que abrirá a 23 de maio. Teremos Nuno Nunes Ferreira, teremos rotativas da coleção do museu, uma exposição do RIG no final do ano, temos muito trabalho pela frente, além de vários madeirenses que irão passar, além do RIG, também madeirense, que irão vários projetos de intervenção artística pontuais, que irão acontecer ao longo do ano na galeria, muitas surpresas para acompanhar, além da programação do verão, do Mudas Hot Summer, que logo no início de junho... Será anunciada. Será anunciada nessa altura. Já temos boas confirmações, algumas surpresas, eu penso que irá agradar ao público em geral, é uma publicação, aliás, uma programação variada, com o objetivo de... acomodar, de certa forma, ou deliciar vários sectores da comunidade. Vários públicos, é isso. Essa é a nossa intenção, todos os anos fazemos isto, e este ano não será exceção, será a quarta edição. Foi isso que é motivo, acho que leva outro tipo de público ao museu. Esse público que participa no Mudas Hot Summer, que são... Geralmente é música. Não só. Não só. Bailado. Pronto. Entra no museu. Entra, claro. Se calhar devo aqui uma explicação. O Mudas Hot Summer, esta programação de verão, não tem um formato de festival, nenhum tipo de... Ajuntamento dessa natureza. É uma programação transversal. E incorpora todos os anos, desde o seu início, há quatro anos atrás, incorpora, aliás, este é o quarto ano, música, teatro, dança, performance, artes plásticas, cinema, e passam pelo palco do museu. Portanto, os vários palcos que o museu cria e constrói. E uma das premissas base da programação que nós cá trazemos é incentivar, espicaçar as pessoas públicas, que eventualmente... Há deles que são habituais da casa e que fazem repetidamente todos os anos, e que o museu, é claro que agradece e os acolhe muitíssimo bem, mas pontualmente há sempre as pessoas curiosas que aparecem e que querem descobrir um pouco mais da casa e começam, por que não, por um concerto, ou pelo meio do teatro. O que nós tentamos sempre fazer, e essa é uma das premissas, como dizia há pouco, da nossa programação, é que os conteúdos que cá venham tenham sempre algo a ver com a coleção, porque o museu não é apenas artes plásticas. Portanto, mantém-se sempre essa ligação. Sim, sim, porque o museu não... Ou seja, a programação nas outras artes, nos outros campos das artes, não é independente do museu. Portanto, o museu tem uma exposição, que pode ter uma parte permanente e a parte temporária, mas os conteúdos que são trabalhados são transversais. Portanto, podem dizer respeito à pintura, como podem dizer respeito ao cinema, à música, podem criar até interferências, dependendo dos conteúdos que nós escolhamos trazer cá. E os palcos são os mais variados e não passam apenas pelo auditório do Mudas. O auditório é um dos palcos. Nós muitas vezes usamos... Por exemplo, no caso, estou me lembrado da Vera Manteiro, ela fez a sua performance se dentro do museu. Chapitou, um polo oposto daquilo que a Vera Manteira apresenta, foi no exterior e depois entrou pelo interior do museu. Olga Ruiz, o ano passado, esteve no auditório. O G.P. Simões, com um tipo de música muito específico também, um palco exterior da plateia, portanto, do pátio do museu. Portanto, a ideia é que a casa seja usada como um tudo, porque é disso que se trata. Aquela infraestrutura gigante, belíssima, muito bem enquadrada, amplamente permeada... Do arquiteto Paulo da Verde. Exatamente. Tem que ter e deve ter utilidade. Além de ser uma obra de arte, pela sua configuração de design e construção, deve ter utilidade. O público deve sentir-a como sua. Portanto, e aí, cumpre-se a missão do museu. Um museu que está vivo no seio da comunidade. E para isso trabalha, digamos, a Márcia de Sousa e toda a equipa. Sim. Acha que tem o conseguido? Nós esperamos que sim. Aliás, nós temos sentido esse calor humano por parte do público, maioritariamente madeirenses. É claro que nós também temos um foco também para o público que nos visita, para o público turístico. Faz parte do nosso âmbito e da nossa atuação económica, como arquipélago. Mas a missão deste museu é primeiramente para a comunidade. Portanto, acima de tudo, para os madeirenses, num todo. E sim, tem sido bem aceito. É um trabalho que é continuado, é diário, que está a crescer e que nós esperamos que no futuro continue a crescer. Continua a crescer. Exatamente. Há que referir que o Museu de Arte Contemporânea foi criado em 1992, num outro espaço. Na Fortaleza de São Tiago. Na Fortaleza de São Tiago. E a coleção do museu é constituída, não sei se estou certa, mas maioritariamente, ou talvez a totalidade, por obras de artistas portugueses. Alguns deles madeirenses também. Quero falar-me um pouco dessa coleção e dessa aposta que foi inicial da aquisição de muitas obras. Exatamente. A Génesis do Museu de Arte Contemporânea está amplamente ligada, ou intimamente ligada, com a cidade do Funchal. E teve a sua origem nos anos 60, com a realização do primeiro e segundo certame de artes plásticas modernas na altura. no Prémio de Cidade do Funchal, que traz à Madeira artistas como o avô do Martim, o António Ariel, que entretanto acaba por residir há algum tempo na Madeira. O Jorge Martins, que o ano passado esteve cá e que nos presenteou com uma excelente exposição e que marcou 50 anos do seu regresso à região. Parecendo que não, historicamente, é bastante tempo, Simplicatíssimo. Eliana Almeida, bem, a Lourdes Castro também. Não no Prémio, mas entre as obras que nós temos na coleção entram no núcleo fundador. Bom, uma série de Sequeira e outros tantos, Arthur Rosa e outros tantos que fazem parte, os da Escada, que fazem parte do núcleo fundador da coleção. E a coleção vai organizar-se a partir daí. Os primeiros anos já na década de 80 vai ser apresentado na Quinta Magnólia durante cerca de 4 anos numa sala de exposições temporárias. E mais tarde, já pela mão de Francisco Louto Sousa, primeiro diretor deste museu, vai ser organizado como Museu da Arca Contemporânea na Fortaleza de São Tiago. Um espaço lindíssimo de século XVII, uma histórica de Fortaleza Filipina que agora será recuperada. Era o passo contrastante com as obras que se apresentavam. É, mas eu, por razão de afeto e porque conheço muito bem aquela casa por trabalhar lá há muitos anos, há uma relação com o lugar muito, muito próxima. Portanto, embora não tivesse as condições de conservação e de disposição necessárias para aquela coleção. Muito perto ao mar, não é? Sim. E não só, também pela própria construção do edifício e a tipologia estrutural que tem, mas é uma casa que cria afetos pela beleza do edifício, pelo seu enquadramento histórico e não só. Esta transferência em 2015 para a Calheta permitiu a coleção reorganizar-se, podermos expor grande parte da coleção e poder crescer, retomar o processo de crescimento. Portanto, a coleção cresce entre 1992 até, digamos, o final de 98, 2000, cresce. Sim, cresce. Tem um crescimento exponencial pelas aquisições que se foram fazendo. Depois, por força da retração económica, porque é uma coleção pública, houve um declínio e uma estagnação, ou criou um hiato na coleção, que nós estamos agora a tentar recuperar gradativamente e de acordo com as possibilidades que a região tem. Portanto, voltou a política de aquisições? Sim, sim, voltamos dentro das possibilidades que o museu neste momento tem, claro. E, portanto, os novos aportes são de que artistas? Alguns deles, pode referi-lo? Pô, sim. A Márcia do Sérgio. Há pouco falei que nós vamos adquirir uma obra do Martim. E o Martim teve a gentilidade de oferecer outra ao museu, portanto, acabamos por ganhar um pouco mais. ainda mais do que já tínhamos ganho. Compramos recentemente o Miguel Palma, da Beatriz Ortalá Ribeiro, compramos do Hélder Folgado, do Hugo Brasão, compramos, e aí iremos também comprar outras obras que estão agora a ser negociadas. A ideia foi do Arte de Encarnação e não só misturarmos entre produção nacional com produção local. para garantir que os dois espólios dos acervos conseguem, os dois núcleos destes acervos conseguem crescer. E dotar o museu de outras valências, de outras linguagens artísticas que não possuía, nomeadamente no campo da instalação, no campo do vídeo e da própria escultura, que são menores em quantidade, e que permitem a colação aos poucos e retomando o seu ritmo habitual. E para que não haja hiato, então. Sim, tentaremos que não haja. Portanto, neste momento, há reserva, então, de obras. Já tínhamos antes, a coleção é vasta, não é uma coleção gigante, mas é uma coleção ampla. E convém referir que nesta coleção estão algumas das mais importantes obras dos últimos 60 anos, que se foram produzidas em Portugal. E algumas delas, como a obra fundadora do Joaquim Rodrigo, é quase uma peça de exceção, porque é uma peça de carácter político, uma peça com uma linguagem muito vincada e é única no país. É uma das peças que nós mais emprestamos, é essa do Overlap e outras tantas, são das peças que nós mais emprestamos para retrospectivas nacionais. Portanto, são peças que circulam bastante pela sua unicidade. E, aliás, escaparam contextos mais complicados exatamente por terem sido apresentadas na Madeira e terem ficado cá. Ah, sim. Que curioso. Interessante. Pronto. Foi uma forma de estarem, de certa forma, salvaguardadas. Sim, aos ditemos-lei época, sim. Acabam por ser protegidas e por se preservarem até hoje. O que é muito bom para nós. Mas há uma política também de rotação da exposição, de renovação. Sim, nós tentamos que isso aconteça. A exposição permanente. Sim. A exposição permanente nunca fica, por várias razões, em cartaz, mais do que 3, 4 meses. Não só porque nós intercalamos o projeto, digamos que mais permanente da coleção, com projetos temporários, com exposições em que nós incitamos convites de artistas plásticos ou para pensar a coleção e intervirem sobre ela ou para apresentarem projetos individuais, dependendo da circunstância, como foi o caso que aconteceu com o Jorge Martins, com esta evocativa da sua obra que acabou no passado dia 28 de janeiro, ou da própria coleção, por razões de conservação e também da própria curadoria do museu, nós vamos rodando as obras para dar-lhes o necessário descanso para que elas consigam recuperar o tempo que ficam expostas à luz, aos ars, às coelhas e não só, mas também para dar rotação ao público que corra ao museu, porque nós temos um público que regressa, que não faz apenas uma visita única e regressa muitas vezes com um espaçamento de dois, três meses, mesmo o turismo que cá vem, nós temos um turismo que há deles que se estabelece como residentes em alguns casos, mas há deles que vêm cá há mais de 20 anos e nós chegamos a receber contactos atualmente por e-mail a perguntar o que é que o museu tem em cartaz porque regressam agora no verão e querem ver o que é que lá está, que estiveram há dois anos e que viram A, B ou C e que agora querem saber o que é que lá está. É um público informado também. Sim. E cada vez mais, não só o público que nos visita, mas também o público local procura informar-se sobre o que está a acontecer, sobre os projetos e os espetáculos que estão em cartaz. Como é sabido, o museu divide a atividade do auditório em duas valências, uma temporada de cerca de cinco meses que é específica ao museu que corresponde ao mundo das Hot Summer e o restante tempo do ano como multíduos, portanto, dando lugar a produtores culturais no contexto regional que usam a sala para apresentar os seus projetos e aqui com uma missão muito mais variada mas uma missão comunitária porque é também e sendo uma das únicas salas de espetáculos a oeste é importante que haja essa possibilidade e tem-se resultado muito bem esta aposta e esta... De renovação, digamos, constante da exposição permanente Da exposição, da programação e da atividade que nós vamos articulando entre os vários serviços entre o serviço educativo o serviço de espetáculos como se chama-lo assim a própria biblioteca que está a ser organizada e que no futuro será disponibilizada publicamente é uma biblioteca específica às artes plásticas e orientada mais à arte portuguesa e que pode servir a investigadores a quem é que quiser consultar portanto está a ser digitalizada tratada e num futuro muito em breve será aberta ao público integrada aliás no ABM no serviço de biblioteca regional que nós temos no arquivo de biblioteca pública é de um museu contemporâneo mas está integrado no catálogo geral A última publicação que fizeram já o referiu foi o catálogo da exposição Velocidade de Escapo da Autoria do Duarte em Encarnação há novas publicações previstas Sim, nós temos já em preparação mais pelo menos cinco publicações que se referem às exposições que foram acontecendo nomeadamente de Catarina Branco a de uma soriana que esteve cá há dois anos com um projeto individual também em circulação de Teresa Jardim com este poema que aconteceu no verão passado também do Hélder Folgado um projeto também com curadoria do museu e que teve a valência nós temos este projeto de parceria uma vez ao ano fazemos uma exposição em conjunto com a Galeria dos Prazeres e mantemos esse projeto este ano vai acontecer também um projeto dessa natureza em que o Hélder Folgado desenvolveu um projeto para as duas salas em simultâneo o mesmo aconteceu com o Brasil pronto são patálogos que vão surgir nos próximos meses e que sairão a público Considero importante como documento fundamental eu acho que a exposição durante muito tempo pensava-se e pensou-se sobre essa sobre essa leitura em que as exposições tinham um tempo limitado o tempo da sua vigência e sua apresentação ao público eu acho que é fundamental a documentação escrita porque é o que cria memória e é o que constrói informação modelos de investigação outras leituras e permitirá a novos artistas ou não só ao próprio autor revisitar o seu trabalho e poder a partir daí recriar repetir voltar a crescer em termos estéticos em termos da sua própria execução prática não é? É possível criar catálogo para a exposição Sim, aliás falei há pouco Ah sim Falamos sobre isso Exatamente será publicado Martim Brião terá então publicado o catálogo desta exposição no futuro Daqui Martim Brião parte para onde tem algum projeto em mente a concretizar brevemente? Sim tenho outros projetos posso ao confirmado posso adentrar tenho uma exposição em outubro em Lisboa outro ainda não vou mencionar porque ainda não tenho a data confirmada portanto não vale a pena estar a dizer A avançar sem surpresas Daqui parte de volta para a Alemanha depois deste período aqui fantástico na Madeira Portanto chamada de atenção para essa exposição que poderá ver na galeria do Mudas portanto é a casa Casa Mãe Mãe enfim cá em cima porque o museu fica mais no piso inferior é a casa mãe e a exposição intitula-se Repetições Mudanças Incrementais aqui do Martin Brion que recebi aqui com muito agrado Márcia de Sousa fica essa nota para estarem atentos o museu tem uma página no Facebook tem a possibilidade de consultar a programação que vai sendo colocada ali é verdade aliás com regularidade posso ajudar para ter uma vida temos página Facebook temos Instagram e em princípio nos próximos dois meses faremos sair o site do museu que está a ser preparado como demorou um pouco mais porque nós estamos a trabalhar em várias frentes e a equipe não é tão grande como nós gostaríamos mas é muito competente e são parabéns porque são excelentes naquilo que fazem e fazem muitíssimo bem mas nos próximos dois, três meses será divulgada a informação de que o site estará disponível para consulta com algumas valências sim com a possibilidade de bilheteira e com a possibilidade também de ir acompanhando não digo se calhar mais numa pronto diariamente aquilo que o museu vai apresentando quer seja no âmbito pedagógico no âmbito investigacional e essencialmente no âmbito programático naquilo que nós vamos apresentar ano atrás ano Muito obrigada Márcia de Sousa pela presença neste programa e também ao Martim Brion artista atualmente a expor na Galeria do Mudas Museu de Arte Contemporânea Márcia de Sousa é diretora do museu desde desde quando? Desde 2017 era coordenadora anteriormente mas sim desde 2017 Um desafio com certeza não é? Sim um desafio Mas com agrado não é? Sim com bastante agrado Muito obrigada muito bom dia Obrigada Bom dia Márcia de Sousa Márcia de Sousa Márcia de Sousa